Música Como está? Eu sou o doutor Fernando Lemos, coloproctologista, especialista das doenças do intestino do reto e do ânus. Neste vídeo eu quero falar sobre muco ao defecar. Muco com as fezes, muco é tipo um catarro. Muitas pessoas dizem, doutor, parece sair um catarro junto com as fezes quando eu defeto e outras pessoas relatam que sai esse muco mesmo sem defecar na roupa íntima. É sobre esse assunto que nós iremos tratar neste vídeo. Antes de começar o vídeo, eu te convido a nós nos seguirmos no Instagram. O nosso Instagram é dr.fernandolemos. dr.fernandolemos. São publicações diferentes do YouTube. O YouTube tem coisas diferentes do Instagram e o Instagram tem coisas diferentes do YouTube. Como também nós temos o nosso Telegram. Na descrição do vídeo, embaixo do vídeo, tem uma descrição ali, se você clicar no link ali, você vai entrar para o nosso grupo do Telegram. É gratuito. O nome do grupo é dr.fernandolemos. Ali eu trago informações sobre pacientes, medicamentos, casos clínicos, diários que aparecem. Se você quiser fazer parte, é um prazer. E, obviamente, se você não faz parte do nosso time, da nossa família Planeta Intestino, será um prazer te receber. Eu te convido agora. Clica no vídeo aqui em inscrever-se. Você vai começar a ser avisado que nós estamos com vídeos novos, publicações atualizadas, para você poder compartilhar com a sua família, com os seus familiares. E, na verdade, quem já nos conhece sabe que o nosso canal tem um embasamento, comprovação científica. Nós não falamos nada aqui que não tenha um embasamento científico. Não é nada de achismo do Dr. Fernando Lemos ou de alguém. Ok? Vamos lá. Por que eu estou fazendo esse vídeo? Além de que muitas pessoas me pediram... Hoje nós estamos aqui finalizando a nona videocolonoscopia, exame de intestino, que todos têm que fazer a partir de 45 anos ou 40 anos, quem tem alguém com câncer de intestino na família, ou qualquer idade, se você tiver algum sintoma relativo à parte intestinal. E, desses 9 exames hoje, 5 dos 9, até foi isso que me estimulou a fazer esse vídeo, são pessoas que estavam fazendo por causa de eliminação de muco com as peças. Como eu já citei antes, o modo que os pacientes relatam no linguajar deles, e não está errado. Às vezes o paciente quer falar o linguajar rebustado, eu digo, não, fale o que parece. Alguns dizem, doutor, sai uma clara de ovo. Quando eu vou defecar, ovo na minha calcinha, na minha cueca. Outros dizem, parece com um catarro. Mas o termo correto é um muco ao defecar. O que pode ser? Eu sempre digo, até para colegas que me perguntam isso, ou em alguma aula que eu dou, eu digo, é uma pergunta difícil. Porque muco ao defecar pode ser uma série de coisas. Eu até vou citar algumas aqui, algumas vão ficar de fora. Mas uma coisa eu digo para vocês, sempre tem que investigar. Sempre tem que ver por que está sendo produzido esse muco em excesso no teu intestino. Tem algum motivo? Você quer saber alguns motivos? Vamos lá. Um dos grandes motivos de muco ao defecar é parasitose. É verminose. Muitos pacientes eu trato para vermes. E o paciente diz, doutor, meu muco desapareceu. Por exemplo, tem um vídeo aqui que você não assistiu, que o título do vídeo é Todo adulto deve tomar remédio para vermes. Assista esse vídeo. Esse vídeo é muito interessante. E é algo muito prático para você e para a sua família. É uma causa de eliminação de muco. Tem alguns tipos de giardia e de xiguela que produzem muco. Mas existem outras parasitas, tipo a entamoeba, a tênia, que também pode produzir bastante muco. Outra causa de muco, pessoal, é alguma colite ou retite. São pessoas que têm alguma inflamação no intestino. E o intestino, para tentar reagir àquela inflamação, produz muco. Tem pessoas que têm até um muco sanguinolento. Saiu muco misturado com um pouco de sangue. Outra causa são pessoas que têm pólipos muito grandes. Pólipo pequeno não produz muco. Mas, às vezes, pólipo grande pode produzir muco. E você sabe, já aprendeu aqui conosco no nosso canal Planeta Intestino, que pólipo é um fator de risco para câncer do intestino. E esse é um dos grandes motivos que todos nós temos que fazer a coronoscopia para retirar pólipo e evitar que o pólipo evite uma transformação maligna. Sofreu uma displasia tão severa a ponto de se transformar em um adeno carcinoma. Outra causa de muco é o câncer do intestino. Eu estou dizendo isso aqui que são várias causas, porque alguns pacientes acabam lendo em redes sociais informações não tão fidedignas. E chegou para mim, doutor, eu estou com câncer do intestino. Porque eu estou eliminando muco e eu li que muco é o sinal de câncer do intestino. Também é um sinal, mas tem várias outras coisas que podem também fazer essa liberação do muco. Outra coisa, mulheres, porque eu digo mulher, que é muito mais como que tem um prolapso mucoso do reto. Ou seja, tem o reto um pouquinho caído em direção ao ânus. E esse prolapso mucoso produz muco. Como também um prolapso hemorroidário, uma hemorroidia de terceiro para quarto grau, pode produzir um muco. E muitas pessoas ficam achando que há algo lá do intestino. E o problema está aqui no reto e no canal anal que está produzindo esse muco. Outra coisa, pessoas que têm síndrome do intestino irritável, principalmente a variante diarreia. Porque intestino irritável, nós temos um vídeo aí, que fala sobre síndrome do intestino irritável, eu explico que pode ter pessoas que têm intestino irritável, que se trancam, que têm diarreia, ou que alterna entre diarreia e constipação. Geralmente o intestino irritável com a variante diarreia também pode eliminar muco. Porque nós sabemos que o excesso de ansiedade aqui, adrenalina aqui, desemboca no intestino, dá uma hipersegmentação, pode causar dor, ter diarreia e produção também de muco. Viste que são várias causas. Por exemplo, dos exames que nós fizemos hoje, dos cinco exames, vamos lá. Três casos não tinham nada. Mas aí, doutor Fernando Leopoldo, você não falou isso aí. Existe, às vezes, algum muco fisiológico de algum remédio que você está tomando, de alguma dieta que você está fazendo, às vezes até alguma intolerância alimentar que pode eliminar muco, que eu não citei nas causas. Três não tinham absolutamente nada. Um dos casos tinha um pólipo grande, em reto, e o outro caso, infelizmente, era um câncer intestinal. Enfim, muco sempre tem que investigar. Que exame? Videocolonoscopia. Se você puder fazer mais corretamente, consulta com o proctologista no consultório, faz um exame de toque, de onoscopia no consultório, e depois faz uma videocolonoscopia. Esse seria o perfeito. Se não puder passar pelo especialista, faz direto uma videocolonoscopia, que, na verdade, você vai acabar descobrindo o seu problema. Obviamente, o paciente chegou comigo com o muco, a primeira coisa que eu pergunto é, faz quanto tempo que você não toma um remédio bom para velas? Faz quanto tempo que você não se desgermina de forma correta? Ah, doutor, fazem um ano, dois anos, três anos, tem que tomar. Uma vez no ano é obrigado a fazer uso de veonífero, né? Tanto que quando não dá nada com a onoscopia, eu peço intolerância à lactose, intolerância à glúten, eu faço uma outra investigação, converso sobre medicamentos que o paciente toma, se não está mudando alguma coisa em relação na sua dieta, viste como é importante a anamnese conversa com o paciente. Pessoal, uma coisa que eu esqueci de pedir, antes que eu esqueça, faça agora para não esquecer. É um pedido, você que gostou do vídeo, dê um like, curta esse vídeo, faça isso aqui agora, vamos ver se nós temos, vamos ter vários likes nesse vídeo. O YouTube, quando tem bastante curtida, ele entende que o vídeo é importante, é relevante, ele acaba passando para outras pessoas, e tem pessoas que estão eliminando o muco, que estão com problemas sérios no intestino, ou talvez não tem nada, estão preocupadas, não estão dormindo a noite por causa do muco. Clica, dá um like, curta agora para não esquecer que isso aqui é super importante, se quiser dar o seu comentário também, é um prazer. Ok? Compartilha esse vídeo, pessoal, clica aqui no vídeo de compartilhar, lembre-se de nos seguir lá no Instagram, dr.fernandulemos, e eu te espero num próximo vídeo.